Olá, eu sou a Eva e vou explicar como tornar a vossa vida tão simples como a minha. Acreditem, é fácil. Nasci e tudo começou a acontecer. Nada de partes difíceis. Os meus primeiros passos foram entre as letras e os livros e sempre que chegava o momento, era fácil ter bom aproveitamento. Queria ser médica ou jornalista. A bem da verdade, com tantas boas notas, acabei por escolher música. Num segundo, chegou a hora de conduzir esse sonho. A carta de condução chegou sobre rodas. E rapidamente encontrei o meu primeiro emprego. Jurei que iria cantar até que a voz me doesse. E ainda hoje. Sem dor, mas com a certeza que cantar é automático. Com o tempo, cheguei à experiência. E comecei a minha carreira a solo. O meu negócio foi na hora. Tudo simples, no tempo e sem desafinar. Mas o grande momento, o que mereceu mesmo muitos aplausos, foi a compra da minha casa. Ali montei o meu palco de sonhos. Onde cantava para os meus melhores fãs. A minha família. Juntos queríamos cantar pelo mundo. Mas primeiro conquistar Portugal. E assim tem sido. A simplicidade é a chave de ganhar tempo. São as letras das canções da minha vida. Do que fiz. E do que vou deixar para sempre. Simplex. Medidas que mudaram a minha vida e que vão mudar a sua. Saiba mais em app.simplex.gov.pt